Música É um momento de muita alegria, muita felicidade Não temos medo de ser feliz Hoje é um dia histórico O Lula está de volta, depois de dois mandatos do Lula Ele voltou E não existia outro para vencer esse fascismo Somente o Lula Vamos lá Brasil É L, é Lula Vamos junto Contra o fascismo É nós para ser feliz Música Música A minha vida estava sem sentido Precisava de uma revolução Que eu não tinha recebido Respecto da minha curação Brasil feliz de novo Um Brasil sem ódio Um Brasil de amor Um Brasil para todos e para todas Um Brasil sem rancor Um Brasil da esperança Mas da esperança de Paulo Freire Do esperançar De acreditar que podemos ser Todos e todas mais felizes Com mais prosperidade Com salário acima da inflação Com aposentados e aposentadas Em condições de vida Vamos deixar para trás Esse período De ódio De rancor Viva Lula Viva o povo brasileiro Música Vermelho é a cor da nossa força É a cor dessa paixão Lula Resim Vermelho é a garra É a energia É a cor do coração Lula Resim Bom cara Esse momento foi apertado A gente sabia que não ia ser fácil Mas graças a Deus A verdade prevaleceu Com a paz Com o amor Lula presidente Tá aí ó Nós mostramos que o povo pode O povo é O povo bota O povo tira É o Lula tá lá Presidente Vermelho é a garra É a energia É a cor do coração O sol do Tocantins Tem essa mesma cor O povo Essa vitória Por mais que O Lula terá muitos problemas Porque ele vai Receber um país Totalmente destroçado Mas eu Tenho a certeza De que ele Com a capacidade que ele tem Ele vai conseguir Reconstruir esse país Ele vai conseguir Dar esperança Ele vai conseguir Fazer com que Esse país Volte a ser Protagonista No cenário mundial Foi um giro muito grande Que nós fizemos O Brasil Penou um pouco Vamos recuperar Esses Retrocessos Todos aí Do governo Que vai sair Agora com toda certeza Vai sair E nós vamos O companheiro Lula Vai voltar E vai fazer Assim com certeza Com grandes esforços E com grande ajuda Da comunidade Ele vai fazer Um bom governo Eu acredito nisso Olha Eu tô aqui pensando em você Meu nome é saudade Sobre nome é querer Querer te ver Porque meu coração Ficou mal acostumado Ficou daquele jeito Sem cuidado Abandonado A partir de amanhã Todos nós vamos conviver Em paz No amor Sem ódio Sem nenhum rancor Nós vamos reunir A família Nós vamos reunir As igrejas Nós vamos reunir O povo Porque essa é a eleição De retomar o Brasil O Brasil do nosso povo Do povo brasileiro Por isso A importância dessa eleição Na vitória do Lula Presidente do Brasil Tio Lula Presidente do Brasil Chama Chama Prova de amor Você nunca me abandonou Tinha casa Comida Comida Motinha Charanga Depois de você pisando Isso é cola de amor Você nunca me abandonou Tinha casa Tinha casa